O Atenolol é uma medicação usada no tratamento da pressão alta, da dor no peito, no controle de arritmias cardíacas, no infarto cardíaco e também em tremores, ansiedade e enxaqueca. É uma medicação anti-hipertensiva da classe dos beta-bloqueadores e bloqueia seletivamente receptores beta-1 adrenéticos. As doses vão de 25 a 200 mg ao dia e vêm em apresentações de comprimidos de 25, 50 e 100 mg. Lembrando que a dose de 25 mg está disponível gratuitamente no programa da farmácia popular. Alguns nomes comerciais mais comuns eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Dicas de uso incluem não suspender a medicação subitamente, ele pode ser usado uma ou duas vezes ao dia, não é recomendado o uso na gestação, necessário redução de dose em pacientes com doença renal e deve-se tomar cuidado em pacientes com asma, pois pode causar bronco espasmo. Alguns efeitos colaterais incluem redução da frequência cardíaca, efeitos gastrointestinais, mãos e pés frios e sensação de cansaço. Obrigado. Obrigado.